Nós recebemos, então, do Governo do Estado, que foi organizado pela Secretaria de Educação, com vários outros parceiros, né, eu poderia aqui estar citando a Undime, que representa os municípios, o Sindicato de Escolas Particulares, a própria saúde, que é muito importante, e demais parceiros, sindicatos, entidades, onde foi elaborado, então, uma diretriz para possível volta às aulas. Essa diretriz, ela foi muito importante para nós, ela dá a diretriz de contratação de professor, diretriz sanitária, diretriz da alimentação dos alunos e a diretriz pedagógica, aonde se pontua o momento do retorno às aulas, como que a escola deverá estar preparada para receber, novamente, os alunos e os professores, na rede estadual, nas redes e nas demais redes, né, que oferecem aula, que oferecem alguma modalidade de ensino aos alunos do Estado de Santa Catarina. Sempre lembrando, né, a comunidade escolar, pais, as pessoas em geral, que toda essa questão de um possível retorno está muito vinculada a uma opinião, a uma determinação sempre da saúde. Quem está fazendo essas determinações, a gente está fazendo uma organização de retorno. Nós teremos que ter termômetro, nós teremos que ter álcool gel, nós temos que organizar uma alimentação. Então, um possível retorno, nós já temos essa organização para uma possível retomada. Essa possível retomada, o próprio documento já diz aqui, que é somente para a educação de jovens e adultos, ensino médio, ensino superior e ensino profissionalizando. Então, alunos pequenos, alunos de ensino fundamental, não estão colocados aqui nesse protocolo, porque se entende que são protocolos diferentes. E a possibilidade da rede estadual, existindo um possível retorno, seria, no primeiro momento, somente o retorno da terceira série do ensino médio, justamente para se fazer escalonado, não fazer todos no mesmo dia, não fazer todos na mesma semana e ir observando essa situação, que é o retorno dos alunos. Lembrando sempre que isso também vai depender de toda uma situação de saúde que a gente vai ter que estar acompanhando durante esses dias e durante a pandemia. E as necessidades particulares das escolas e municípios? É, dentro das diretrizes sanitárias, então, esse documento prevê um comitê municipal, aonde ele vai poder estar vendo a questão particular dos municípios, E outra coisa também muito importante que tem nesse documento são os comitês da comissão escolar. Então, dentro do mesmo município, a gente pode ter várias escolas que vão ter necessidades diferentes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.